Boa noite a todos, e muito bem-vindo ao seu secretário. Vamos querer muito agradecer a oportunidade que é aberta nessa casa legislativa, agradecer sempre ao seu presidente pela concessão do espaço, agradecer também a pessoa do vereador que proporcionou essa abertura aqui, e a gente quer ajudar uma população a respeito da biometria no município, de Conceição do Jacuípe. Nós temos a nossa zona 192 aqui, a grande município de Conceição do Jacuípe e a Belém Rodrigues. O quadro dos percentuais da biometria hoje registrado no sistema biomático da Justiça Eleitoral é esse. Conceição do Jacuípe foi 24.651 eletores lábidos, porém biometrizados até o momento, apenas 19.066, ou seja, já foi feito 77%, 77.75%, porém, ainda resta, ou ainda falta fazer a biometria, 5.584 pessoas aqui no município. De novo, não me explico, é a média por litro aí, 18.773 ábitros, biometrizados 14.755, 74.96% de eleitores biometrizados, mas, porém, ainda falta 4.698 eleitores fazendo a biometria. É um caso muito grátis, meu Deus, uma vez que ainda nas zonas, somar a média com a Conceição do Jacuípe, ainda faltam 10.282 pessoas fazerem a biometria, sendo que o prazo final do recadestamento é 18 de fevereiro de 2020. Será que eu vou continuar? Com o final de ano que vem aí, com festa de final de ano, início de ano, as pessoas vão acabar não comparecendo e deixando pra luz na hora. O datório tem condição de atender 10 mil pessoas no último mês do prazo. Por isso a gente está aqui, eu fui enviado pelo TME aqui pra cidade, por esses 15 dias, pra estar podendo ajudar na visitação dos dados da biometria, pra que a oportunidade que nos foi dada. Então, tem que evitar com esse problema 5 mil eleitores faltando fazer a biometria aqui no município. Aí, qual a nossa biometria é? Quem não fizer a biometria, terá o seu título de eleitor cancelado. E se o título de eleitor, sem o título de eleitor, o cidadão fica impedido de algumas coisas, conforme a artigo 7 do lado do pólio eleitoral. Ele fica impedido de se ser em concurso público, fica impedido de se impulsar em concurso público, caso ele já tenha passado, obter passaporte e carteira de identidade. Se ele não fizer a biometria, ele não pode fazer essas duas coisas, falar no pólio eleitoral. Não pode renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial, a universidade não apoia. Está lá desse institutório. Também não pode obter empréstimos em bancos públicos, em bancos oficiais. Não pode participar em concorrência pública ou administrativa. Para os servidores públicos, isso é que é grave. Se ele tiver em pré-construção pública, fica sem receber o salário, porque ele não fez a biometria. E, por último, aqui a gente colocou uma questão que pode acontecer, pode gerar problemas com relação ao recebimento de benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família. Por que? Por isso, André. Porque o dinheiro ali recebido é dinheiro público. E, se é dinheiro público, o órgão público pode exigir a contrapartida do cidadão. Então, as cada 4 mil alegras aqui para a população, é muito grave o que está acontecendo. A gente faz a cota totalitária mesmo. E, por último, temos 70 dias até o 28 de fevereiro. 70 dias, que ainda não é uma parte do reflete florence. Então, nos 70 dias, se você tiver 5.584 por 70, você tem que fazer 78 revisões de editores que já votam na cidade para poder consertar esse áudio. Então, a gente, na semana passada, não estava devendo de 30, de reais 78. Então, para mim, a importância maior de se fazer a biometria, porque quem não faz, perde o direito de fazer com que a sua voz seja ouvida na sociedade, perdendo também a capacidade de votar e ser votado. Se a pessoa não fez a biometria, não vai poder votar com o seu público para ser cancelado. E não vai poder também ser votado. Quem deve fazer a biometria? Todos os eleitores do município que ainda não fizeram a biometria são obrigados a comparecer. Inclusive, aqueles que têm voto, sabe, os de 16 a 18 anos, e os maiores de 70, todos são obrigados a comparecer. Caso o eleitor maior de 70 anos esteja impossibilitado de comparecer ao católico, o que é que ele não é mais obrigado a votar, senhor presidente. Agora, se ele quiser exercer o direito dele de votar, ele precisa comparecer, porque senão, se for tipo, ele vai ser cancelado. Ele não vai poder exercer o direito que ele tem, apesar de ser facultativo. Então, se ele está impossibilitado, o que é que deve ser feito? A família poderá solicitar a certa administração eleitoral com prazo de malidade indeterminada para a grana, um familiar, que deve comparecer ao católico, prequisar ao juiz e anexar o respeito do relatório médico que alegre a incapacidade dessa pessoa. Aí, a aplicatória eleitoral resiste, a hipótese, a hipótese do dele, e aí, ele é, de certa forma, liberado por esse certo campo de equilibração do prato indeterminado. Mas, para isso, a família precisa comparecer e fazer essa solicitação. Como eu sei, se eu já fiz a biométrica ou não, simplesmente, olha no seu título. Se no seu título, lá no meu supermercado direito, está escrito identificação biométrica, é porque você já fez a biométrica. Quem não tem aquela informação ali, identificação biométrica, é porque ainda não fez e precisa comparecer urgentemente. Como é que está sendo realizado o atendimento? O eleitor que se transdirige é o católico eleitoral, que estava atualizado aqui na rua, Tantelho do Neve, no número 6, aqui no centro, e enfrenta o colégio Tantelho do Neve, e se foi desativado. As formas de atendimento, como é que está a atendimento? Está a atendimento de forma agitada, e está a atendimento dos treinos. Na forma agitada, ele pode ligar no 0800 071-6505, que aceita a ligação de celular. Pode agitada também, para que o país tenha dado o atendimento por ele mesmo, no WhatsApp, no 7177-333-713-7223, ou pelo site de agitamento. .pne, para que o país tenha contribuído por bem. Nesse esquema de agitamento, nós temos 72 vagas. No esquema das seias, para aquele que o agitou, são distribuídos diariamente 30 seias. Então, os senhores podem comparar, podem ver, que nós temos capacidade para atender sempre duas pessoas, mas a gente não está atendendo nem 50. para vocês terem uma ideia, para o eleitor sempre deixando para a última hora. De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, também estão funcionando domingo, sábado, domingo, até dia 22 de dezembro, das 8h às 12h. Então, inclusive, não seria agora, porque é 15 de novembro, o sábado vai estar aberto, juntamente com os sábados e domingo também. documentos necessários. Documento oficial, documento que comprova em residência atualizada. O CPF, se o eleitor tiver, é bom levar. E para quem vai fazer o título pela primeira vez, se ele tem 18 e 45 anos, homem, é necessário levar também a carteira de reservista. Nós estamos com um mutiliano católico. Começou na segunda-feira, dia 11, e vai até o dia 24, incluindo também sábado, incluindo o feriado que é aqui. Nós temos capacidade de, para atender 100 pessoas, ver se a cozinha só ainda, 1.400, 1.400 atendimentos que dá para a gente, e sem enviar a situação, eu vou mostrar para vocês, como é que está a situação, reparei, quase toda a Bahia está verde, mas olha aqui, Conceição já está com ele. e vamos lá, uma exceção, um jacuípe, está aqui, amarelazando, né? Quando a gente clica aqui, com a seção do jacuípe, está aqui, o eleitorado, 24.650, a meta do PLE é 17.460, porém, a gente só fez até agora 15.345. Estamos abaixo do que está projetado para hoje, porque hoje, se cruzado, nós já devemos cruzar com 91,50%, ou seja, com 15.900, e 76.000 eleitores biometrizados, a gente está atrasado, 600 eleitores, e a cada dia que passa, o eleitor não comparecer, esse irmão vai aumentando, então, a gente está aqui, para pedir, e o juiz pediu o apoio, e o juiz Adriano pediu o apoio ao senhor, ao senhor, o senhor, o que a gente cedeu, esses passos, para a gente alertar a população, que é obrigatório, para o comparecimento da população, e mais a gente quer agradecer a oportunidade, lembrar que você pode consultar, o site é público, biomarkes.tml, para criar o juiz do PLE, lá você encontra todas as informações, que eu estou passando aqui para você. Muito obrigado.